Fala aí pessoal, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez aqui um vídeo, eu vou tentar explicar um pouquinho, pessoal, com o Trials voltando, né? Praticamente todo mundo que jogou o Destiny 1 conhece o modo, tá super empolgado pro retorno do modo, né? Porém, tem muita gente que começou no Destiny 2, inclusive o pessoal do PC, né? Às vezes, pessoas que eram jogadores de PC nunca jogaram Trials, não sabem por que às vezes o pessoal tá tão hypado, por que tá acontecendo esse desespero todo. Na galera do PVP. E eu tô aqui pra meio que dar uma resumida rápida aí pros novatos no jogo, né? Pra quem não tá assim por dentro, o por que a galera tá tão hypada nesse modo, no retorno do modo, né? Bom, pessoal, acho que basicamente todo mundo já sabe, né? O modo de jogo é eliminação, né? 3 contra 3, né? Tem a playlist atualmente no Crisol pra você jogar. Então morreu um ali, tem que reviver, você não revive sozinho, né? Automaticamente. Então, o modo em si voltou igual, né? Como praticamente vocês já sabem. Então, o modo em si é muito bacana, porque geralmente o Trials é o que acontece, pessoal. O Trials não é só o modo, não é só o modo em si que hypou todo mundo. É todo o ambiente que o Destiny tinha, por exemplo, lá no Destiny 1. Chegava a sexta, antigamente, se eu não me engano, se eu me lembro, era de sexta a segunda, saía o Trials. Sexta no reset ficava disponível e ia até segunda, até dar o reset de segunda, acabava o Trials. Então, era aquele negócio que às vezes o pessoal esperava final de semana, já tinha aquela programação fixa. E fora também o pessoal que faz live, né? Que produz conteúdo pra internet aí. Tanto eu aqui, tinha os vídeos dos melhores momentos, tinha as lives que eu fazia, não só minhas, mas de todos os streamers aí, pessoal gringo aí e tal, que faz live também. Então, tudo girava em torno desse modo de chegar a sexta, ter ali aqueles sorteios, você ficar ali naquela ânsia de ser ajudado pro farol. O que acontecia no Trials é que, além do modo ser muito divertido, tem aquela apreensão, né? Tem aquelas jogadas, aqueles highlights que rolam, né? Que às vezes o cara tá sozinho. Eu vou deixar aí, eu acho de fundo, um dos melhores momentos meu do Destiny 1 rolando de fundo, pra vocês entenderem como é que é. Aquelas jogadas que às vezes você faz o clutch, né? O famoso clutch, que você tá sozinho e você mata ali dois ou três caras sozinho. Então, todo o modo em si é rápido, é dinâmico, tem aquela adrenalina e tal. Tem também o sistema de passagem, né? Eu espero que volte tudo como era no Destiny 1. O sistema de passagem que você tinha ali, se eu não me engano, você tem que ter sete vitórias pra chegar no farol. Sem ter, era um card, né? Um cartão. E você tem ali sete vitórias. E você não pode ter nenhuma derrota pra poder chegar no farol, que era onde tinha o loot exclusivo do farol. Então, você tinha ali, né? Uns buffs, né? Que você comprava. Que na primeira vitória você contava como duas, né? E você tinha um buff também que era uma misericórdia. Se você perdesse uma passagem, esse buff era ativado e não contava derrota no card. Então, às vezes o cara chegava na sexta partida, né? Na sexta, não. Na sétima, né? Ele ganhou seis, né? Tá na última partida. Às vezes ele já gastou o buff de derrota e é tudo ou nada. Então, tudo isso também contribuía pra aquele clima, né? É mais foda ainda do modo. Então, cara, o Trials, pessoal, foi o que basicamente sustentou o Destiny 1, pra quem não sabe, por um bom tempo. E eu também acho que com o Destiny 2 agora vai ser assim, né? A quantidade de gente que tá retornando pro jogo, como eu já falei, mas também não só pela diversão. Muita gente fez dinheiro, né? Muitos streamers aí cresceram, né? Mas, enfim, só pra vocês terem a dimensão de como o modo basicamente segurou o jogo por muito tempo. E agora tem tudo pra voltar no Destiny 1, né? E como eu já falei, eu espero que seja tudo igual, né? O sistema de loot, que não tenha sistema de token, que tenha o loot exclusivo do farol, que tenha os mesmos buffs. Eu espero que não facilitem ou dificultem. Espero que seja exatamente igual pra manter aquela mesma atmosfera do que era o primeiro jogo. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Uma introdução pra quem não tá muito ligado, pra quem não tá muito no hype por não ter jogado o primeiro jogo. Então, tá aí um breve resuminho do que é, né? O Trials no desafio de Osiris. Então, eu tô muito empolgado agora. Dia 13 de março começa, pessoal. Então, tô aí na expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Então, galera, é isso aí. Se tu curte o vídeo, deixa um gostei, deixa um favorito. Se inscreve no canal, porque eu tô postando bastante vídeo. Também tem a página aí no Facebook, que eu tô postando os vídeos lá pra quem quiser curtir. Então, é isso aí. Se tu curtiu, galera, um abração aí, deixa um like favorito. Valeu, falou, fui!